Falam galerinha, estamos aqui para Doki Doki Blue Skis episódio 8 Vocês estão gostando da série que eu estou percebendo, então vamos continuar Vocês são atacados, vocês aí são atacados Então, vamos lá para o episódio de Doki Doki Blue Skis Que podemos exatamente aqui com a nossa Tsundere Natsuki Beleza Ah, e lembrando, talvez seja por enquanto só esse episódio, tá? Que eu estou com uma afta na boca, eu vou esperar passar ela Para depois eu continuar gravando, porque esse tipo de vídeo assim eu devo ficar falando o tempo todo A afta vai arrombando, então eu prefiro fazer esse aqui Esse episódio e depois fazer outro Tá bom? Beleza, vamos continuar O banquinho não é alto o suficiente para permitir que Natsuki pegue uma de suas caixas Ela usa as pontas dos dedos para mover a caixa em direção à borda da prateleira Assim que ela o segura, ela rapidamente sai do banquinho Viu? Fácil, é, muito fácil Natsuki levanta a caixa triunfantemente antes de colocar em uma das prateleiras mais baixas Você quer que eu pegue o resto das caixas? Eu posso fazer isso sozinha Eu só preciso ter algo mais alto Natsuki coloca a cabeça para fora do armário e examina a sala Todas as cadeiras estão presas nas mesas, então é impossível usá-las no armário Aham, ela vai para a mesa para você e pega a cadeira do computador que está atrás da mesa Eu observo enquanto ela o empurra para dentro do armário Orgurosamente sobre em cima dela Eu disse que não precisava da sua ajuda Eu sou bem vivamente capaz de fazer essas coisas por mim mesma Aham, como a cadeira do computador é de rodinhas, ela balança de um lado para o outro Enquanto Natsuki se endereita nela Fica, fica Natsuki claramente não quer nenhuma ajuda, então eu apenas assisto Ela tremora, pega as caixas e as coloca nas prateleiras abaixo Ah, aqui está Ah, Natsuki puxa a caixa do parflete grãos da prateleira Ela então abre a caixa e vascula dentro dela com a mão Enquanto segura a caixa com a outra Ah, de repente a cadeira começa a descer sobre os pés de Natsuki Ah Eu corro para perto da Natsuki colocando minhas mãos atrás da cadeira Posicionando meu pé embaixo de uma das rodinhas Com sorte eu consegui estabilizar a cadeira e impedir que Natsuki caísse Já o mangá bem Ah, caixa Esses livros caíram na minha cabeça e nas minhas costas E as capas duras vão deixar uma marca dolorosa Natsuki rapidamente sai de cima da cadeira Céus, olha o que você fez, idiota O que eu fiz? Você me fez derrubar os livros por todo lugar Você teria caído da cadeira e se não tivesse salvado Eu teria ficado bem Natsuki se vira para o armário e começa a surpreender sobre o que acabou de acontecer Quando ela se vira novamente ela abaixa a sua cabeça Ok, talvez você tenha me ajudado a não cair Então, obrigada, não há de que Agora acho melhor a gente limpar essa bagunça Nós dois ficamos de joelhos e começamos a limpar os mangás jogados pelo chão Com sorte nenhum deles foi danificado pela queda Que milagre, né, velho? Também a capa dura é outra se não danificar, né? Ah, não, na verdade é a capa dura que danifica, né? Enfim, há mais ou menos uns 15 livros no chão Então terminamos rapidamente de pegar, né? Quando tudo estava de volta na caixa Na sua coloca a caixa De volta na pateleira Mas não antes de eu pegar o segundo volume Galera, eu vou encerrar por aqui o episódio Desculpem Sáfita tá foda Quando eu voltar Quando for pra eu voltar a gravar Eu gravo um episódio mais longo, ok? Falou, galera É nóis Vamos aí